Acalma, coração, acalma Não deve sofrer tanto assim Acalma, coração, acalma Quem tu ama te esqueceu, enfim Acalma, coração, acalma Não sofra, não morra por despeito Se tu sofres, eu sofro mais ainda Porque, coração, te trago dentro do peito Coração, vive apaixonado Sofrendo por quem não te quer Sofremos os dois iguais Por causa de uma mulher Tomei uma decisão E não vou voltar atrás Consultei meu coração Vou embora pra Goiás Coração, vive apaixonado Sofrendo por quem não te quer Sofremos os dois iguais Por causa de uma mulher Tomei uma decisão E não vou voltar atrás Consultei meu coração Vou embora pra Goiás Vou embora pra Goiás Que vai ficar